Fala pessoal, tudo bem? Bem, hoje eu gravo esse vídeo aqui de Pequim, na China. E a ideia é compartilhar um pouco com vocês a nossa agenda. O que a gente tem de feito de trabalho por aqui, do outro lado do mundo. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer aqui sobre o mercado chinês. E quais são as impressões, não só dessa minha última viagem aqui para a Ásia, mas de todo o conjunto da obra até agora. Bem, como primeiro passo, eu vou apresentar a agenda da Citrus BR para vocês. Hoje nós temos dois grandes assuntos em curso, mas eu vou tratar apenas do primeiro, que é na verdade o mais importante. Ele diz respeito da chamada tarifa de temperatura, que é uma tarifa que é aplicada pelo governo chinês a todo suco de laranja importado, como uma forma de proteção para o seu mercado interno. O suco de laranja pode ser exportado para a China por meio de 3 NCMs, que é a chamada nomenclatura comum Mercosul. Isso é uma espécie de um código de venda que todo produto tem quando ele é exportado. Para fazer jus a uma tarifa de 7,5%, o suco de laranja tem que ser vendido através do NCM 2009-11 e chegar na doana chinesa com uma temperatura igual ou mais fria que menos 18 graus Celsius. Caso ele chegue mais quente do que isso, como por exemplo, menos 17 graus Celsius, o produto é requalificado e aí ele acaba entrando em um outro NCM e paga uma tarifa bem mais alta, que é de 30%. Quer dizer, isso não só dói no bolso, como ele também traz uma série de outros problemas. Para entregar o nosso suco em conformidade com as exigências chinesas e pagar essa tarifa mais baixa, há uma série de custos envolvidos, como a própria energia elétrica para manter o sucão a menos 18 graus Celsius e os outros gastos com tambores e toda a operação de entamborados, entamborados, tudo que isso envolve. Caso a tarifa de temperatura fosse mais baixa, seria possível estudar a possibilidade das empresas brasileiras investirem, por exemplo, em terminais próprios aqui na China, como isso já acontece há muitos anos na Europa, nos Estados Unidos e até no Japão, que é aqui pertinho. Para que isso aconteça, é preciso que haja ganho de escala no mercado chinês por meio do aumento de demanda, que é o segundo assunto mais importante e vai ser tema de um outro vídeo que a gente vai fazer um pouco mais para frente. Voltando para a tarifa de temperatura, o que temos feito até agora foi o seguinte. Esse é um assunto que, ao longo das últimas décadas, ele foi e voltou dentro da agenda do setor. Só que, em 2018, o Conselho Deliberativo da Citus.br elegeu esse tópico como uma das prioridades. E, de lá para cá, a gente tem trabalhado bastante para mobilizar todos os stakeholders que podem, de alguma forma, ajudar o setor de suco de laranja. Em novembro do ano passado, eu acompanhei o ex-ministro Blairo Maggi em uma missão oficial aqui para a China. Naquela oportunidade, foi a primeira vez que o governo brasileiro falou oficialmente sobre o tema com o governo chinês. E que, de acordo com a boa técnica da diplomacia comercial, governos falam entre governos e setores falam entre setores. É claro que, em alguns casos, a gente pode até reforçar os pedidos diretamente. Mas, sem o envolvimento do governo brasileiro, não existe praticamente chance nenhuma de se resolver esse assunto. Pois bem, em maio desse ano, uns meses atrás, eu acompanhei a nossa super-ministra da Agricultura, o deputado Tereza Cristina, que trouxe o assunto mais uma vez aqui para a China. No mesmo período, a minha colega Tatiana Campos, que é a gerente de relações internacionais aqui da Citrus.br, ela esteve com o nosso vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Ele preside o chamado COSBAN, que é o Conselho Sino-Brasileiro de Alto Nível e Consertação. Eu sei, o nome pode ser horrível, mas, verdade seja dita, o COSBAN é um fórum super-importante, gente, porque ele reúne os vice-presidentes do Brasil e da China. E ali, meu amigo, eu te falo uma coisa, só entra assunto que é de interesse para os dois países. Além da ministra da Agricultura e o nosso vice-presidente, a gente também estabeleceu uma agenda de trabalho com o Itamaraty, por meio do Departamento de Promoção do Agronegócio, que é chefiado pelo ministro Alexandre Gislene, que, como vocês podem ver na fotinho, ele também já entende tudo de suco de laranja. O fato é que o governo brasileiro encampou a ideia, até porque o suco de laranja é um setor que gera muito emprego para o nosso Brasil e também ele é super-importante na pauta de exportações. Na reunião do COSBAN, segundo reportou para a gente o próprio Itamaraty, o Brasil apresentou as intenções do setor de investir em infraestrutura e promoção, até porque, como eu falei agora há pouco, a gente precisa ganhar escala. Um sinal muito positivo foi o convite que eu recebi para palestrar no China Juice, agora mesmo, no último dia 19 de setembro. Isso foi a convite dos próprios chineses. Quem organiza esse evento é a China Chamber of Commerce of Import and Export of Foodstuff, Native Products and Animal Byproducts. O nome gigante é tão grande quanto a importância dessa turma. Eles são responsáveis por indicar quais os produtos a China vai precisar ou não importar, e o que também esbarra um pouco nessa questão de acesso ao mercado e das tarifas que são cobradas. O mais interessante é que a China Chamber também representa os processadores de suco, que, por incrível que pareça, eles veem com bons olhos a solução dessa questão. O convite partiu por parte do Sr. Xiaohu Shu, que eu tive algumas conversas muito agradáveis e positivas, no sentido de a gente conseguir aproximar as nossas agendas. O tema da minha apresentação principal foi o potencial do NFC, o nosso suco não concentrado aqui na China, que vai muito bem, obrigado, só que ele vai precisar de um volume maior de importação, caso esse mercado continue crescendo pelos próximos anos. Além de reforçar que temos escala e qualidade, eu também aproveitei para deixar uma mensagem de amizade, e que precisamos continuar nas discussões para resolver essa questão da tarifa de temperatura que é tão importante para a gente. E quem também tem se mostrado sensível a nos escutar é a China Beverage Industry Association, que representa toda a turma de bebidas aqui da China. Isso faz deles a maior associação de bebidas do mundo. Essa turma aqui representa 80% de tudo o que é engarrafado e bebido na China, inclusive suco de laranja. E foi recebido pela presidente da entidade, Zhao Yali, que conhece muito bem o assunto, e a gente conseguiu estabelecer uma agenda de diálogo, que foi um grande ponto da nossa discussão. Ela conta que, por conta da consulta que foi aberta pelo governo brasileiro sobre o nosso tema, o governo chinês fez aí uma série de questionamentos internos, e aí a gente aqui do Brasil, a gente espera que em algum momento esses nossos esforços, eles rendam alguns frutos. Baixar ou não a tarifa de temperatura, ela é uma prerrogativa do governo chinês, que pode fazer isso, gente, ou não, de acordo com seus interesses. E isso é absolutamente legítimo. Só que a China, ela está passando por um processo de revisão de tarifas, e ela já baixou impostos sobre sucos de outras frutas. E esse movimento de redução de impostos ainda deve continuar aí por talvez mais alguns anos. E isso também pode nos dar aí uma janela de oportunidade para continuar discutindo o assunto com esses nossos parceiros asiáticos e manter a bola quicando no ar. E aí vem a pergunta, caso a gente dê cabo desse assunto, todos os nossos problemas acabam, e a gente vai começar a vender suco de laranja que nem água aqui na China? Bem, infelizmente não. O mercado chinês, ele é imenso, só que ele é muito complexo. Hoje, há uma série de discussões sobre como que a gente pode promover esse mercado e fazer com que o suco de laranja, ó, decole de vez, de uma vez por todas. Só que isso, bem, gente, isso é assunto para o próximo vídeo. É isso aí. Obrigado e até a próxima.